Imaginei-te me soltando assim Tipo chorar vai me fazer sofrer ainda mais Tô aqui pra te servir e te amar Me escrever assim, me escrever aqui Tudo que senti Mas peraí que daqui pra frente Tudo sem nome pra nós dois Nossas vidas tão tão diferentes Diva para tudo o que sou Muita coisa ainda está por vir Muita coisa ainda vai mudar Eu espero que daqui pra frente Que daqui pra frente Ei! Vamos viver! Vamos viver! Vamos viver! Tô aqui pra dizer seu coração Vai te mostrar exatamente pra onde ir Temos muito que viver Pelo tempo não dá mais Tô aqui pra dizer que eu te amar Escrever assim Escrever aqui Tudo que senti Mas espero que daqui pra frente Tudo sem nome pra nós dois Nossas vidas tão tão diferentes Diva para tudo o que sonho Muita coisa ainda está por vir Muita coisa ainda vai mudar Eu espero que daqui pra frente Eu espero que daqui pra frente Eu espero que daqui pra frente Diva para nós dois Nossas vidas tão tão diferentes Diva para tudo o que sonho Muita coisa ainda está por vir Muita coisa ainda vai mudar Eu espero que daqui pra frente Cês tão aí, Fortaleza? Muita coisa ainda vai mudar